Quando eu comecei a ganhar dinheiro, minha vida começou a se ajustar, instalei novas crenças, comecei a ganhar dinheiro. Um livro que foi marcante pra mim foi Pai Rico, Pai Pobre. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki. Aliás, eu li toda a sequência de livros na época. Saiu Pai Rico, Pai Pobre, ele estourou. Aí depois saiu Filho Rico, não sei o que, Pobre. Era tudo assim, né? Tinha vários livros. Não sei o que investidor... Eu li todos na época. Todos, todos os livros. Mas esse livro foi muito marcante. Por quê? Esse livro, ele traz uma essência de que a gente tem que investir em ativos e não em passivos. Então ele fala no livro, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro? A essência do livro é, você precisa investir em ativos. E ele mostra que a maioria das pessoas do mundo investem em passivos, achando que são ativos. Então a essência do livro é, o que é um ativo? É tudo aquilo que põe dinheiro no teu bolso. O que é um passivo? É tudo que tira dinheiro do teu bolso. Então você tem um carro, ele é um passivo. Por quê? Porque você gasta com manutenção, você gasta com seguro, você gasta com gasolina, você gasta com um monte de coisa. Então ele é um passivo. Se você tem um imóvel que traz renda, esse imóvel é um ativo, porque ele te traz renda. Se você tem um imóvel que só te traz gasto, porque você mora nele, porque é a casa dos sonhos e não sei o que, ele é um passivo, porque ele te gera despesas. Então todo o livro, ele é baseado nessa essência de ativos e passivos, né? E ele mudou, mudou. Ele fala da segurança, então as pessoas vão buscar um trabalho, um emprego público, alguma coisa assim, em busca da segurança e ele mostra que essa segurança não existe. E aí investir envolve risco. Quem investe não tem segurança. Investir não. Empreender envolve risco. Quem empreende não tem segurança. E ele desmistifica esse negócio da segurança. Mostrando que as pessoas que buscam a segurança, na verdade elas estão no campo mais inseguro possível. Muito louco, mudou meu jeito de ver as coisas. Me deu uma energia pra eu poder fazer coisas diferentes. Interessante isso. É. Interessante. E aí refletindo aqui enquanto falava... As pessoas buscam segurança, né? E aí o livro fala que não, não existe segurança. Não, que não existe sim. Não, não, não. É. Mas na perspectiva que você falou agora... Do emprego público, não existe segurança. De que esse sim é o mais inseguro de todos. Isso sim eu achei forte. Bom, aí tem que ler o livro pra entender e tem que ter as próprias percepções. Pô, eu tô olhando a espessura desse livro. Ele é tão pequenininho. É tão pequenininho. Por que que eu nunca li essa por aí, cara? Ele é rápido de ler, né? Então eu li ele. Foi logo quando eu comecei a ganhar dinheiro. Acho que eu devia ter 27 anos. Dá pra ler numa sentada esse negócio. Dá, dá. Eu tinha 27. É, não. Talvez tenha que parar e refletir, né? Porque ele tem... Tá bom, não, beleza. São coisas que você precisa refletir. Então eu devia ter 27 anos quando eu li esse livro. Nossa, faz tempo que eu não leio livro com o Serifão. Faz 20 anos que eu li esse livro. Ele tem os quatro quadrantes. O negócio do quadrante é muito legal. E foi um bom livro, tá? Foi um bom livro. Foi um livro que... Marcante, sabe? Marcante. Aliás, esse foi o livro que eu mais dei de presente. A Simone chegou com o livro do Obstáculo Caminho. Ah, que legal. Vamos pegar lá. Pega ali com ela, Fih. Então, o que que acontece? Esse livro foi o livro que eu mais dei de presente. Porque era assim, ó. Às vezes eu li um livro, gostava e emprestava e a pessoa não me devolvia. Isso começou a me gerar sentimentos ruins. E uma vez falando com uma psicóloga, ela falou, cara, porque ao invés de você emprestar o livro, você não compra o livro e dá de presente. Porque quando você dá de presente, você fica feliz porque deu de presente. E se a pessoa não lê, você dá um presente pra ela. Quando você empresta, ela não te devolve. Então, você fica chateado porque ela não devolve. E mais, ela não leu também. Aí você fica chateado porque ela não leu e porque ela não te devolveu. Você fica duas vezes chateado. Quando você dá de presente, você fica uma vez feliz. Acabou. E aí eu comecei a comprar livros e dar de presente. E aí, esse livro aqui, eu comprei vários, vários, dei vários. Eu acho que foi o livro que eu mais dei de presente. Talvez até mais que o mito do... Não, mais que o mito do empreendedor é impossível. Eu acho que esse é. É, mais que o mito do empreendedor. Eu acho que é quase impossível, né? Teve dois livros que eu dei bastante de presente. Foi o da Luiz e Rei. Você pode curar a sua vida. E o Poder da Ação. O Poder da Ação, Paulo Vier, né? Eu dei esse de presente pra vários amigos. Mas a maior parte deles não leu. Eu não sei se é o momento... Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Depois, um pouco mais pra frente, tá? Um pouco mais pra frente, quando começou... Vai, a vida foi fluindo. Fui aprendendo outras coisas. A vida foi evoluindo. Um livro que foi muito importante pra mim, né? Foi o... O Mito do Empreendedor foi um livro que foi... Pega ele aí. Foi importante, né? Não só ler o livro O Mito do Empreendedor, mas como ter feito mentoria com o Michael Gerber. Ter feito mentoria com o autor do livro. Quando eu li esse livro... Eu li esse livro, eu olhei e falei... Cara, eu devia ter lido esse livro quando eu comecei. É o que a gente fala pra todo mundo, né? Eu devia ter lido esse livro quando eu comecei. Mas hoje eu tenho uma ideia que é o seguinte. Se eu tivesse lido quando eu comecei, talvez eu não teria tido... Entendido. O entendimento desse livro do jeito que era. Porque o Michael Gerber, ele tinha um outro livro que chamava O Empreendedor... O Empreendedor. Tem um outro que ele é azulzinho e amarelo. Eu li O Azulzinho e Amarelo bem antes de ler esse. E a essência do livro é a mesma. Mas quando eu li aquele livro, eu falei... Ah, ele fala de franquia. Eu não quero montar franquia. Eu não tive a percepção do livro. Sim, sim. Então talvez eu teria a mesma percepção desse livro. Então eu li esse livro. Aí eu li todos, né? Eu li O Mito do Empreendedor. Li A Pequena Empresa Mais Valiosa do Mundo. Bem sucedida. Desperte o Empreendedor que é em Você. Esse livro é lindo, cara. Poucas pessoas conhecem. Desperte o Empreendedor que é em Você. Aí ele tem um livro dessa grossura, assim, em inglês. Que tá ali esse livro. Ou tá em casa. Tá em casa. The Emyth Mastery. Sei qual é. Cara, o livro é fantástico. Ele conta toda uma história. Ele tem todos os capítulos muito bem explicados, detalhados. E aí eu contratei o Michael Garber como mentor. E ele foi uma das coisas que ele fez com que ajudasse. Acho que foi a percursão. Uma sementinha de montar o IAG foi esse livro. Então é um livro muito importante. A gente recomenda. Foi o livro que eu mais dei de presente, eu acho. Talvez até mais do que O Pai Rico, O Pai Pobre. Aliás, tem um monte de... Tem um monte de seguidores nossos que falam. Pô, Marcelo, por que você não cria um curso? Pra quem tá abrindo e tal. Cara, tem um curso pronto, na real. O Mito do Empreendedor. Pra você ler e já saber se é isso que você quer realmente, né? O que você vai encarar pra frente dentro dessa jornada. E quando eu falo em criar um curso, o nosso podcast aqui basicamente não é um curso. Claro que é. Tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Cara, mas o nosso público, o comandante que a gente conversa é o dono de empresa que tem mais de cinco funcionários. É o dono, é o empresário. A dona, a empresária, a gente fala com você. Não com o funcionário, não com o líder. Porém, a maior parte dos nossos clientes enviam o nosso podcast pros funcionários ouvirem. Pra eles se desenvolverem, pra eles aprenderem de forma gratuita através do nosso podcast. Então, isso é fantástico. Exato. Bom, um outro livro que foi bom pra mim foi esse aqui. O Motor do Liderança, do Noel Tic. Esse livro, você não acha ele pra comprar porque não tem mais, só se achar em sebo. Esse livro é muito bom. Esse livro foi escrito por um cara chamado Noel Tic. Ele foi responsável por montar a Universidade Corporativa da GE. E a GE tinha uma universidade corporativa que, sei lá, foi a melhor, a primeira e a melhor escola corporativa do mundo. E ele fala sobre o Motor da Liderança, de onde saiu toda a inspiração do que eu apliquei nas minhas empresas e do que a gente ensina no PVE. Aliás, esse livro é a inspiração, tá? É onde você aprende sobre o ponto de vista educativo. Sim. Tem uma frase bem no início do livro que ele fala assim. Ele fala sobre o papel do líder, né? Ele fala que o líder é aquele que não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Eu nunca mais esqueci dessa frase que tá nesse livro, porque é muito incrível. E eu acho muito massa o conceito que ele traz de você replicar vocês, né? Tipo, de você formar novos líderes. Formar novos Marcelos. Formar novas Alines. Formar, você tá sempre replicando esse conceito de tá formando novas lideranças. Achei ele fantástico demais. E desse livro saiu o que a gente chama de PVE, né? Exato, o ponto de vista educativo. Ele fala sobre contar histórias, como os líderes contam a história. Ele começa falando sobre isso e ele termina falando sobre contar a história, né? Sim. Aí ele explica aqui o que é o ponto de vista educativo. Fantástico esse livro, fantástico. Ele mudou o jeito de eu entender cultura, porque quando eu comecei a estudar sobre cultura organizacional, esse livro pra mim, ele é um dos mais completos. Tem um outro, tem alguns outros livros, tipo Satisfação Garantida, mas ele já não ensina, é, ele já não ensina, ele já é uma narrativa, que é um livro muito interessante. É que ele já traz o resultado, né? De você ter uma cultura construída. Ele mostra o resultado e não como se constrói, né? Isso, igual o Sonho Grande, né? Também isso, Jim Collins, empresas feitas para vencer, também traz narrativas, né?